Deixa eu resetar aqui Atributos Atributos Pronto Barra É Lucky Porque eu sou super Saiyajin Jin Jin Peguei no Kamehameha E Dex É, destreza não deu pra colocar No máximo, mas Acho que não importa né Deixa eu testar aqui Ah, acho que é case item lá É Deixa eu chegar a pegar Tu pegou quantos? Um monte Bom amor Eu já testo com essas outras armas nível 4 aqui Peguei 77 Ótimo Tu quer as armas nível 4 ou tu tens aí? Eu tenho Não, não tenho, vende tudo essa porcaria Eu tenho as armas Eu não sei qual é o nível delas Eu tenho Eu tenho uma nível 3 Mas tem que ser nível 4 cara Tu não sabe Clica o botão direito em cima da arma Vai tá lá Nível da arma Só tem uma nível 3 Mas acho que dá de comprar lá no... Lá em Gol 11 Consegue lá comprar É que eu fiz merda Que eu recetei meus atributos daqui E agora eu não consigo carregar nem o que eu tenho Tá Tá, vou comprar aqui Ah, acessório, meu armário Alquimia, adaga Armas Ah não, armas não Tem que ser... Sei lá Pra um Tu é uma adaga né Vamos comprar uma adaga Só pra... Deixa eu ver Tem nível 3 aqui? Não tem nível 4 porra Chora Não tem nível 4, ó Chora Será que muda muita coisa? Muda o... Coisa que a gente usa pra forjar né Vem de tudo As minhas... Deixa eu ver se não tem nada no... No armazém Eu tenho um... Um... Um cetro aqui Cronos 4 4 Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa Só esse cetro Esse cetro é bom cara Se eu quebrar ele eu vou ficar meio chateado Dá... Ataque mágico mais 240 Inteligência mais 3 HP mais 300 Para cada 2 nível de refinamento Um... Mais 1 de inteligência E mais 50 de HP Há mais chance de receber ataque mágico mais 12 Edmir custe de respeitabilidade em 20% por 5 segundos Interessante Vou abrir minhas armas aqui que vai ser algum outro Chega que engonça Chega que engonça Eu sou Parajinkidama Vai processando Vai vai processando Vai vai processando E aí E aí cabloco O que que tu quer? O... Tu não te passei já? Não E as armas? Tu não ia testar no teu cetro? É verdade É verdade Eu to abrindo aqui as armas Se eu quebrar ele Prepara Vou chorar demais Ah funciona no sabre também Vou testar no sabre E qual? No sabre No sabre No sabre que eu tenho Ó funcionou Consegui deixar mais 10 Tem mais pra testar? Tem o cron... O... O meu... Meu cajado É Ah... É um pouco cabreiro cara Mas quer deixar mais 5? Que eu garanto 5... 5... Até agora não quebrou Pois? Deixa eu ver se eu não pegue nenhuma Uma Uma Dei nem armar uma boa Não Eu tenho uma Uma level 4 aqui Ó vendedora de armas aqui não tem Tu que ta com VIP Deixa eu ver Nossa quanta porcaria velho É foi o que eu comprei Fiz E ai tem? 3... Ah mas 3 já funciona também É verdade Não Não Eu... Eu gastei Meu 3 Pra deixar mais 10 No... O sabre que é nível 3 Meu quebrei aquele meu set cara Como eu gostava dele Pega aqui ó Vou jogando no chão Vou tirar essa aqui ó O sabre É level 3 Ó Essa cruz divina Vai na cruz divina primeiro ai ó É level 4 Uaaaa Uaau Ué é bom pro meu sacerdote E se ficar mais 10 já fica pra te ler Fica fora Mais de 2 mão eu acho essa porca ali Haha nível 10 Chupa Thiago E o outro? Vamos ver O outro lá noitava um índice, quebrou Ó, já percebeu que um quebra, um não quebra Um quebra, um não quebra Mais cinco? Pode ser Vamos lá Adaga perfuradora, mais um Ui, mais dois Mais dois, foi, mais três Mais quatro Demorou, demorou, mais cinco Ó, mais cinco foi, quer mais seis? Mais seis Mais seis Mais seis, merda, cara Outra quebrou no mais quanto? Mais oito, mais oito Mais seis Parabéns Tá, vou chorar Pensando, vou ver mais sobre Forza Daí eu, depois eu Peguei ela Eu não quero É, teu cu Fica pra ti, senhor É bom que teu sacerdote falou? É, mas tem que ver se não é de duas mãos Se for Toma aí Ah, essa porra Cajado Porra Não mostra se é de duas mãos Mostra, não, é pra um momento É, não mostra se é de duas mãos E a resta tudo certo Não mostra se é mais Porra Que? Eu vou passar esse aqui pro meu sacerdote O que tu quer? Não faz essa merda Não, cara, vai quebrar, velho Vai quebrar Vai quebrar, cara? Pode jogar Tá, vamos testar até umas oito Se quiser eu faço bem rapi... Onde foi? Onde foi? Onde foi? Onde foi? Sendo aqui Vamos pra ulti primeiro Ah, watch Eu vou ulti equipar lá na watch Calma, calma Sabe, pau Watch, vamos na watch Vamos morrer na watch Porque os caras são um pau no cu do caralho Cadê a watch, essa porra? Eu sempre me perco aqui Procuro... Procuro... Cadê o carinha? Vou sentar aqui Tô bem de boa Relaxado É, esse cara tão bem de boa Ó, o cara usou Laminas Destruidores Sabe esse poder, né? Não posso Tem que ter a catarro, a cater Vai, agora tens ali dentro Aprimora lá Mais uma? Vai ver que tem mais sorte Aqui, mais seis foi Vai Mais sete? Vai Opa, foi Mas oito é que quebra, cara Oito... Sempre quebrou na oito, cara Sério? Tá bom, mais oito Foi, mais oito Que delícia, cara Mais oito Ah, que delícia Vai Mais nove? Uhum Mais nove, vamos lá Opa, foi Mais nove Quer mais dez? Vai Mais dez Então Dez Ih, quebrou Sério? Sério quebrou, velho Tu não viu minha cara? Eu não tô ali, eu morri Te mataram? Uhum Ah, velho Ah, cara Ah, cara Quebrou Eu falei pra gente parar Tu não insistiu, cara Ah, agora eu até perdi a vontade de jogar Ah, a gente não devia ter feito isso Ah, tá Chorei Chorei em russo